E aí pessoal do canal tudo bem com vocês grande novidade aí aqui no Brasil e Metro acaba de certificar ou homologar a telha solar da Eternite conhecida aí como Eternite solar essa telha aí promete ser uma revolução pois veja eu vou te passar já já as características mas só para você ter uma ideia a telha estamos falando agora é em torno de 15 vezes mais potente do que aquele primeiro modelo que foi aí divulgada há tempos atrás o modelo ainda pego a solar lá uma empresa acho que de Atibaia em São Paulo essa possui aí até 15 vezes mais potência e é isso que eu vou te passar agora aqui no canal você vai ver aí a foto dela aqui e as características e tudo mais sobre essa notícia mas antes de peço se inscreve no canal tá com o like tá com o like para incentivar aqui o canal para trazer aulas sobre montagem de sistema de energia solar off-grid e tudo mais e também notícias e inovações tecnológicas que sempre está estaremos trazendo aí para os amigos do canal e outra ativa o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do salve com a galera lá no final do final do vídeo mas vamos aí para o assunto principal primeiro veja a evolução a eternite solar como é conhecida que acabou de receber a certificação ou homologação aí do inmetro já começa com um salto gigantesco aí na frente da sua antecessora pois veja a antiga antiga não a telha já existente a primeira aí aqui da tegua solar tem em média em 9.16 watts uma telinha pequena aí no estilo mais colonial de um estilo para poder ornamentar também os telhados aquele coisa mais clássico e agora nós temos aí a eternite com 142 watts de pico uma coisa muito importante compatível com a telha eternite comum é uma telha de alta compatibilidade com todos os projetos já existentes vocês tem seu telhado aí com a eternite de fibra cimento fibra o cimento e agora totalmente compatível aí com a nova eternite solar uma potência é bem elevada bem elevada cerca de 140 watts pico 142 chega e as medidas dela uma medida praticamente aí compatível com a telha anterior a telha comum de fibra o cimento da própria eternite 2.44 vezes um e 10 metros totalmente compatível e é estimado aí que com apenas seis telhas dessa da eternite solar consiga aí consiga aí ser suficiente para um projeto de energia solar em uma residência pequena isso segundo aí os cálculos dos próprios engenheiros da empresa muito bom essa muito boa essa novidade aí que estamos trazendo para vocês em breve a gente vai poder utilizar aí a própria estrutura do nosso telhado a gente já tem aí uma estrutura com telhas fibra o cimento conhecidas como eternite que é na verdade o fabricante desse de um de um dos fabricantes desse tipo de telha nós vamos agora poder utilizar a mesma telha o mesmo formato utilizar o nosso mesmo estrutura de telhado para acoplar as novas telhas aí da eternite solar com 140 watts cada placa economizando aí com uma estrutura já que a gente pode utilizar mesmo estrutura já existente para fixação das mesmas fazendo aí a substituição da fibra o cimento comum pela fibra o cimento da eternite solar gerando energia e já fazendo a própria cobertura do nosso imóvel ou da área que a gente precisa para fazer essa captação solar gostei muito aí da evolução de sair de telhas de 9.16 votos picos para telhas de 142 votos é muito legal mesmo ver essa evolução da energia solar principalmente aqui a empresa aqui do Brasil produzindo telha aqui no Brasil recebeu certificação prometeu agora em dois mil e vinte e dois já dá o preço médio de comercialização da telha e todo cronograma e ainda vão ter aí os projetos pilotos que eles vão apresentar com a utilização dessa telha já fazendo aí uma projeção que um com seis telhas dessa atendam residências pequenas ficamos aí muito alegre com de qualquer inovação tecnológica na área solar e o canal sempre também vai estar trazendo essa inovação para você muito legal mesmo né pessoal vou deixar aqui o link da notícia completo e algumas fotos que você já viu durante a apresentação do vídeo da eternite solar parabéns a empresa espero que tenha que chegar aí com preço justo compatível aí com nosso bolso a gente já utilizar para fazer a cobertura aí de nosso telhadinho com captação solar produzindo aí energia limpa e renovável grande abraço aos amigos chegou 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 meu povo para um salve bem rapidinho com os amigos aí para complementar essa nossa notícia boa com salve aí bem animado para os nossos amigos inscritos no canal queremos aí ver vamos ver quem fosse cabaligeiro e nem fogo no meio da mata seis primeiros vem quando tem um super salve a gente encaixa mais um mais dois ou mais três hoje vamos encaixar mais um amigo aí quem mais quem mais quem mais vamos lá primeiro tá primeiro primeiro é o nosso amigo José William de São Paulo capital grande abraço aí a garçada ai oi 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 olha assim essa minha minha e o batata tem mais que mais tem mais nosso amigo Jefferson Fernandes de Taubaté em São Paulo grande abraço amigo lá de Taubaté em São Paulo Nosso amigo aí é o Gilson Claudinho de Serra no Espírito Santo Também disse, tá? Vocês querem o meu salve? Veio! Eita, acaba bom Nosso amigo Pedro Batista de São José dos Pinhais No Paraná Também aí pediu o seu salve Garantiu o seu salve Um grande abraço aí ao amigo Quem mais, quem mais, quem mais? Nosso amigo Alexandre Rocha De São Paulo também disse Tá, sim, eu quero o meu salve Manda aquele abraço Balança aí Um grande abraço ao amigo Quem mais, quem mais, quem mais chegou Vamos ver Olha Nossa amiga aí o Cababom Membro aí do crown Humberto Luiz De Varginha, Minas Gerais Tá, sim, eu mando o salve aqui pra terra dos E3 Tô mandando aí um grande salve ao amigo Humberto Luiz Vai em Varginha A terra aí dos E3 Sai, vai Rambadrá Valeu Bye 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 Obrigado.